Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. George Russell diz que forçou ao limite para bater Lewis Hamilton. Russell revelou como Hamilton o forçou ao limite como piloto depois de terminar a temporada à frente do heptacampeão mundial. Eu me sinto incrivelmente afortunado por estar em uma equipe como a Mercedes e ter um companheiro como Lewis, ele realmente me forçou aos meus limites como piloto, declarou Russell na mídia. Eu aprendi muito enfrentando alguém como ele no mesmo carro. Não há uma referência melhor. Se você me dissesse no começo da temporada que terminaria à frente, eu teria ficado incrivelmente orgulhoso e feliz com isso porque, 9 em cada 10 vezes, se você termina à frente de Lewis Hamilton, provavelmente será campeão mundial. Todos nós tivemos nossas próprias dificuldades. Eu não tenho dúvida que Lewis provavelmente voltará ao seu nível normal no próximo ano. Eu creio que ele teve um início de temporada muito difícil, quando as coisas realmente não correram bem para ele e provavelmente foram um pouco melhores para mim. Isso se inverteu um pouco na segunda metade da temporada, mas revendo o ano como um todo, tudo provavelmente se equilibrou. Após uma temporada problemática, Russell conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP de São Paulo, a única da Mercedes em 2022. Apesar de feliz, ele evitou se entusiasmar demais. Nós estamos orgulhosos do que alcançamos no Brasil, mas eu estou aqui para tentar ser campeão mundial de Fórmula 1 e nós temos um longo caminho à nossa frente. Com certeza, é bom tirar esse peso dos ombros, mas você é tão bom quanto sua última corrida e a última foi aqui em Abu Dhabi. Nós ficamos em quinto em Esmarina e quarto no campeonato. Nós estamos bastante orgulhosos da temporada, mas também sabemos que é muito a melhorar se quisermos lutar com Max, finalizou Russell. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.